Olá a todos, eu sou o Márcio, eu trabalho aqui na Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa pochete que está disponível para a venda no nosso e-commerce No caso, não é só uma pochete, mas pode ser dito assim com um porte de smartphone A cor é marrom, couro legítimo, inclusive, olha só, colocando a isqueira aqui, ela não derrete Se fosse o couro artificial, certamente estaria já até desbotando Então, aqui tem o ímã para prender a cinta por cima Isso aqui é mais para pequenos celulares, smartphones atuais não vai caber Porém, aqui tem o elástico, olha só, e aqui um furo no meio Então, as medidas do tamanho da pochete vão estar na descrição do anúncio Dúvidas que você tiver, entre em contato lá com a gente no nosso site Beleza? Muito obrigado, até mais e fui!